Agora, para o ratão chorar. Ai, filha da puta. Oni S roxinho, beleza? Não quero, não quero, já tenho medo. Oni S roxinho. De 4K. Eu não quero, mano. Porque se eu pegar esse, eu vou ter que ir atrás da porra do The Vimacry. Eu não quero. 3K. Já era. Fernando Rafael. E agora? Um Oni X. Um Oni X. Esse aqui é o Golden Rush. Ele é assim, ó. Tô economizando dinheiro. Tem uma dívida gigante desse Street Boys pra pagar. Já gastei mil reais nessa porra. É um Oni X. Podia estar jogando aqui um Wedder Wing aqui, velho. Ó, de 2,750. A etiqueta é 2,750. Parcela essa porra, não parcelo nada. 2,5. Ô, chat, hoje eu soltei a porra de um vídeo. Ensinando as pessoas a economizar dinheiro. Aí, entra aqui na marave. Tô gastando com videogame. É tomar no cu, né? Tá tudo errado na vida. Soltei um vídeo hoje falando, não, não gasta. Economiza. Não precisa. Não compra. Tem um monte de videogame que eu não preciso, caralho. Lotando um quarto. Tá tudo errado. Tudo errado. Porra. Aí, contradição grandão. Meu vídeo foi pura fake news hoje. Ai, meu cu. Mas esse eu tenho. Esse você tem, Douglas. Mas tá lindo, lindo, lindo. Meu Deus. Esse você tem, esse você tem. Mas deixa eu ver quanto é que tá. Rato já tem isso aqui, mano. Com certeza mais de ser meu. Esse vídeo-game é caro, chat. Mais de ser meu, fácil. Vamos fazer o seguinte. Ah, mas se tiver na caixa. Se não tiver na caixa, é mais barato. Seis conto. Seis conto. Ou seis e quinhentos com surpresa. Seis conto desse jeito. Ou seis e quinhentos com surpresa. Caralho, eu paguei seis e quinhentos do meu na caixa. Tá vendo como é que já subiu o preço? Caralho, mano. Já subiu o preço, chat. É mais caro que o PlayStation. Isso é mais caro do que o PlayStation 5, rapaz. Apesar que o PlayStation 5 é lixo perto desse videogame aí, né, meu querido? Fernando, tem só os dois controles, beleza? O meu só veio com... Por quinhentos pau a mais, você tá levando um controle a mais. É Samurai Shadow, a capinha. Mas dentro é Samurai Spirits, tá? Ele tá relego, ele é japa. Samurai Spirits. É um jogo de seiscentos contos fácil. Fácil. Por seis e meio, beleza? Se vim sábado, você que lute com o Shane, que eu não vou nem estar aqui. Sábado não, domingo. O meu, inclusive, tá ali, ó. Ó o meu lá. Põe aí, Fernando Rafael. Eu tava jogando. Põe só isso aqui. Isso aqui tem que passar a colinha. Vamos aí. Depois põe uma caixinha. Põe aqui, Passou, ó. Pra depois passar pro Shane fazer o patoche. Isso aí tem que ser muito legal. Põe por aqui o... Ó. Aí, quem disse que eu não jogo, ó. Tava jogando real mesmo. Estou, ó, Fernando. Rapaziada, agora... Bora, Jiu, Jiu. Tô com dor nas costas já. Você é louco. Vamos lá, vamos lá. Três itenzinhos. Três itens. Três itens. Mario Kart Carreira. Mario Kart Carreira. Beleza? Esse é o do... Mario Kart Carreira. É que o meu... O meu estourou... De 1,5 por 1,200. As esponjinhas. Tava esquisito. Aí eu fui e peguei isso aqui. 1,200. Mas ele tá apertando minha cabeça. Eu tô vendo se ficou... Lacrado. Eu tenho um cabeção, né, chat? Aí ele tá apertando minha cabeça. Desconto de fim de mês. Castelinho. Esse aqui, ó. De 800 por 700. 700. Esse castelo do Mario. Boa, Prado. Castelão no Mario. E esse outro castelo aqui. Esse outro castelo aqui, que é o do Bowser. Tiago Prado. De 830, também por 700. Também por 700.